Abrindo esse vídeo da noite de domingo, dia 10 de abril, Bolsonaro fazendo campanha criminosa, campanha ilegal antecipada em Pernambuco. Esse outdoor foi fotografado hoje lá em Pernambuco, falando R$ 400 por mês para 1 milhão de famílias em Pernambuco. O presidente que fez o maior programa social do mundo agora é do PL. E fingindo, olha que coisa de escaralho, né? Felícia ao PL e você também. Fingindo que isso aqui é uma propaganda de filiação ao PL. Isso aqui é a propaganda antecipada para o Bolsonaro. E é impressionante lembrar que o Bolsonaro passou a vida inteira xingando beneficiários de programa social, quem recebe dinheiro do governo, de tudo quanto é nome. Já chamou esse povo de jumento, chamou esse povo de... Eu vou colocar alguns vídeos, mas tem muito mais. Isso aqui dá para fazer uma hora de vídeo do Bolsonaro xingando quem recebe dinheiro do governo. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bens e serviços, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Não vai ser nada. Você vê meninos no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geradeira. Esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Chegou-se a conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de zero a três anos, filhos de Bolsa Família, o desenvolvimento deles equivale a um terço da média mundial. Bem, aí mudando de assunto, eleição na França, o Macron 27,5% e a candidata da extrema-direita, Le Pen, ficou com 24,5% praticamente. Já com 87% dos votos computados. Provavelmente na hora que vocês virem esse vídeo já vai estar 100% computado. É uma boa notícia, porque agora o Macron tem que vencer essa eleição. Essa Le Pen é um perigo para o futuro da União Europeia. Enfim, o futuro do mundo. A França, além de ser a quinta maior economia do mundo, ela é a única potência nuclear, inclusive, da União Europeia, uma vez que o Reino Unido saiu. E também é o maior exército da União Europeia. É um dos cinco países que tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Então é um país que pode vetar qualquer coisa no Conselho de Segurança da ONU. Enfim, não é bom para o mundo que haja instabilidade, governo de extrema-direita na França. Aí seguindo aqui, olha que notícia absurda. Governo do Rio corta salário de policiais da escolta de Freixo. Há poucos meses da eleição, os agentes foram transferidos a revelia. O que isso significa? Que eles foram transferidos sem que houvesse um pedido por parte deles. Sem que fosse da vontade deles. Foi o governo do estado do Rio, do aliado lá do Bolsonaro, o Cláudio Castro, que ordenou essa transferência. E lembrando que o Freixo é o líder das pesquisas na eleição para o estado do Rio de Janeiro. E no fim de 2021, o estado do Rio de Janeiro já havia ameaçado retirar parte da escolta de Freixo. O deputado tem proteção policial desde a CPI das milícias, que ele foi o presidente da CPI. Em outubro, ele vai enfrentar o governador Cláudio Castro, que é apoiado por alvos notórios da investigação da CPI das milícias. Aqui, o jornal L é... A gente pode falar, o Cláudio Castro é o candidato apoiado pelas milícias do Rio de Janeiro. Ele é o candidato bolsonarista. Então, ele tem todo o apoio das milícias. E aí, agora ele retira a proteção policial do Freixo. E só para fechar, repercutiu muito hoje a fala lá do Ciro Gomes, sobre aquela fala do Lula sobre o aborto. O Ciro Gomes, ele colocou mais ou menos a questão lá que eu tinha falado hoje cedo. Não é inteligente trazer esse assunto. Claro que isso é uma opinião, mas trazer esse assunto para a campanha. É óbvio que a posição do Bolsonaro, que é aquela... Ele tentou forçar uma criança de 10 anos estuprada a ter o filho. Eles invadiram, a Damares invadiu o hospital e tal. A posição do Bolsonaro sobre esse assunto é uma coisa nojenta. Nojenta mesmo, de vomitar. Mas, enfim, esse é um assunto. O Lula pode, se ele quiser, levar a discussão só para o campo da economia, que o Bolsonaro não tem nada a apresentar. Então, o Bolsonaro tem todo o interesse de levar a discussão para isso aí. E o Ciro falou isso nesse comentário. Eu coloco aqui e fecho o vídeo. Amanhã eu volto com mais um vídeo para a página. É assim, ó. O nosso povo, o mesmo povo que é progressista numa proporção de quase 90%, quando o assunto é economia política, desenvolvimento, saúde, salário, emprego, o nosso povo é cripto-reacionário, crescentemente neopentecostal, e profunda e enraizadamente cristão em matéria de costumes. Então, pensa se o político tem direito de se meter na minha família para dizer como eu devo tratar um filho gay meu. Isso é a ciência de perder a eleição. Isso é a tal guerra híbrida. Os camaradas por aqui, Steve Bennett, etc., descobriram essa beleza. Então, se você racionalizar o debate com o Bolsonaro, o Bolsonaro não se elege a nada. Mas se eu trocar o universo onde o debate vai acontecer, que não é mais emprego, salário, decência, respeito aos direitos humanos, respeito à democracia, para ser kit gay, como é? Mamadeira de piroca, tudo que o Bolsonaro inventou e que a nossa imprensa deixou passar. Deixou passar e o que aconteceu? O Bolsonaro excitou os pobres brasileiros por uma agenda cripto-reacionária. Eu não caio nessa. Eu não caio nessa. Quando a Márcia Tiburi... Uma pessoa muito interessante, não tenho a menor dúvida disso. O PT lança a candidata a governadora do Rio e a turma recupera vídeos da Márcia Tiburi fazendo a apologia do assalto. Ou a inteligência, não é a apologia. A apologia ela faz do cu. Com essa expressão que é dela, não é minha. Ela diz assim... Você sabe, nós precisamos entender a importância do cu na sociologia e tal. A candidata a governadora do Rio de Janeiro. Desculpa, isso aqui eu estou fazendo aspas, é muito... Mas escutem, é muito sério o que eu estou querendo dizer. Sabe o que aconteceu? Elegeram o Crivella, elegeram o Witzel, elegeram o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Estão fazendo a mesma coisa agora. Estão fazendo a mesma coisa, caem como um patinho. O que o Lula tinha de dar uma declaração estapafúrdia, como é que ele declarou agora, que todo mundo tem direito a fazer o aborto. Que coisa mais simplória para um assunto tão grave e tão complexo? E qual é o poder que o Lula tem sendo presidente da República por 14 anos ou mandando na presidência do Brasil e que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Ciro, vamos para... Só um minutinho. Ela é insolúvel. Isso aqui é chave para a gente estabelecer. Olha, quando o guerreiro vai para a guerra, se ele puder antecipar, ele escolhe o campo da luta para ele ter a vantagem. Nós estamos caindo como um patinho. Por quê? Porque as questões identitárias são nobres. É fato que no nosso país, é o país que mais mata comunidades LGBTQI. Tira o quê? LGBTQI+. Agora o quê saiu? Não tem mais. Eu estou estudando também. É o país que mais mata. Tem que ter clarezas disso daí. Mas qual é o poder que o presidente da República, que vai disputar uma eleição agora com o povão da favela, que está indo buscar na igreja autoajuda, lenitivo, socorro para o desespero em que se encontra? Isto é ser de esquerda? Isto não é ser de esquerda. Isto é ser déspota, esclarecido e descomprometido com a vida real do nosso povo e entregar para a direita mais tacanha fazer o que ela está fazendo com o nosso país.